E aí, pessoal, beleza? É mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo, rapaziada, estou jogando New Z. Quero pedir desculpa a demora de eu ter postado aí, de eu estar postando aí, que eu demorei 5, 6 dias para postar vídeo, né, rapaziada? Geral, acompanha aqui, acompanha meu canal perguntando o que tinha acontecido. Então, rapaziada, o que aconteceu foi que meu programa próprio, que eu gravo mesmo, da minha placa de vídeo, que é a AMD, né, vou até ligar o Night Vision aqui, que tá de noite. Ele pagou de funcionar o meu programa, rapaziada. O anti-cheater do game aqui, do New Z, ele acusa o meu programa, né, da AMD como um cheater. Aí eu caio do servidor. Então, rapaziada, estou nessa cidade, né, considerado, eu considero essa cidade uma das maiores cidades para lutear, sniper, skin, qualquer tipo de loot, colete, medicamento, qualquer coisa, assalte. Estou nessa alone 3-farm, né, fica entre Casterpine e Goblin. E espero que vocês gostem do loot, eu já dei uma luteadazinha, olha o que eu já achei, uma skin aqui, só naquela barraquinha ali, rapaziada, eu passei, ó. Eu já achei essa skin, umas algues, e vamos nessa. Achei esse colete aqui também. Vamos dar uma... Uma ferida, né, vou pegar esse colete. Ah, lembram, tem super zombie aqui também. Nossa, já tem uma algue aqui. É muito loot, rapaziada. Quero também pedir desculpa a todos aí, se tiver uma baguncinha aqui, no áudio aqui, né, que vai ter umas pessoas falando aqui em casa aqui. Isso acontece, é normal, tem bastante colete. Esses coletes aqui eu não pego não, o K-Starr eu pego. Nightstalk, eu pego o Nightstalk também. Agora tem bastante algue, rapaziada. Eu considero a algue uma das melhores armas. Uma dica também para os iniciantes, né, que estão começando o game aí. Rapaziada, lutem, matem zumbi com essa arma, com a RPK. Por quê? Por que capixaba com essa arma? Por quê, rapaziada? Ela é bem fácil de achar, e a munição dela é muito barata. Então, acho que vocês iriam gastar muito pouco, né, para lutear. Vamos botar dinheiro, né. Outra coisa também no jogo, né, é que você morrendo, você pode reviver com dólar, né, com dinheiro, não é mais com GC. E vamos nessa. Tem muita assault que eu não pego, tá, rapaziada? Tem muita assault que eu não pego. Eu pego mais a alga, a headstalk, essas assault aí que vocês conhecem aí do New Z. Praticamente quem já está jogando faz tempo. E sempre quando eu vou... Ó, paint de AW, nossa. Sempre quando eu vou gravar, rapaziada, tem uma coisa também. Tá de noite, né. Nossa, achei um SVD. Eu pego as SVD tudo, rapaziada. SVD nesse jogo aqui é monstra. Já tem um super zombie ali. Tinha a mira aqui, eu ia pegar. Ainda está também, é monstra. Vamos matar esse super zombie. Espero que eu não morro para nenhum player, né, rapaziada. Vem muito player que lutear aqui. Morre, monstinho. Ele dá 2.500 XP. Já veio uma Blaze aqui. Uma NET STALK. Uma bandagem DX. Aqui também no chão aqui tem bastante loot, velho. Aqui tem uns ultzinhos. Tem, na verdade tinha, né. Não tem mais. Esse colete aqui é o melhor colete, né. Olha que tanto de loot, rapaziada. Eu deixo muito loot para trás. Acho que vocês vão acabar me xingando. Pô, caprichado, você está deixando muito loot. Olha, já achou uma Snipe. Estou falando, você acha muita coisa boa e rara aqui nesse lugarzinho aqui, rapaziada. Achei aquela... Essa Snipe aqui, ó. Uma Blaze e a MR2, né. Vamos nessa. Vamos pegar esse Kai Style. Kai Style, custom, pego tudo. Opa, não pegou. Fui tão rápido assim. Aí, agora eu peguei. Tem uma farmácia aqui também, rapaziada. Essa farmácia aqui, ela é muito full de medicamento. E eu não pego nada. Eu pego mais os medkits. Olha só, quanto de medicamento. Porque o medicamento no marketing é muito caro, né. É dólar, né, mas é muito caro. Então, compensa muito você vir aqui, ó. Dar uma farmada de medicamento. Essa barraquinha aqui sempre tem coisinha boa. Eu acho direto ou acho uma Red Stalk aqui, rapaziada? Direto. Kai Style, eu pego tudo. Olha como é que fica a imagem, ó. Bonita, né, rapaziada? Vamos imitar, né. Esse paint aqui eu não pego. Essa LS90, eu pego. Está ali algo que eu pego também. L85. Minha mochila já tá cheia. Olha o tanto de loot, rapaziada. M4, eu não gosto. Essa skin eu já tenho. Eu vou jogar ela fora, né. Esse colete aqui, eu vou jogar ele fora. Vamos jogar umas duas arminhas fora pra... Pra essa imitar, né, que tem direto. Essa aqui também. Vou pegar a LS, que a LS é muito boa nesse game. E, ó, achei outra Snipe. A OTS, ó. Cadê a dela? Aqui, ó. Vou até botar em ordem aqui pra vocês verem. Achei o paint de um Inchester. Aqui em cima não tem nada. Calma que o loot não acabou ainda, não, rapaziada. Tem muito loot ainda. Aqui, ó. Vocês sobem aqui, ó. Aqui tem. Não tem nada aqui, né. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Mas sempre spawnam muita coisa boa aqui também, tá, rapaziada? Outro colete muito bom. Bastante caro também. Vamos dar uma olhada aqui por trás aqui. Eu acho que tem um Super Zombie aqui também. Aqui não tem nada. Essa RPK ali era boa eu pegar ela, porque... Vamos jogar a NETSTALK, né, fora. Mas vamos jogar um Aldo. Porque, rapaziada, quero mostrar um pouco só o loot pra vocês, né. Não é que eu vou... Eu vou lutear, né. Eu lutei aqui direto. Vou pegar essa munição. Esse aqui era um Super Zombie. Aqui dentro ainda tem muito loot ainda, rapaziada. Aí, outra Aldo, ó. Pente de SVD eu pego também. Outra Snipe, outra Mouse. Outra SVD, mas eu vou pegar essa Snipe. Vamos jogar essa L85 fora. Vamos pegar a Mouse. Aqui tem umas arminhas. Tem umas coisinhas aqui. Olha, isso mesmo. Então, as Bandai DX. Estanag Semeg. Sem conta de tudo, né, rapaziada. Então, muito bom essa cidade aqui. Pena que o vídeo tá de... Tá de... Tá de noite, né. Mas vamos nessa. Vamos dar outra passada nessas barragas aqui de novo. Spawnou nada. Vamos custom. Vamos pegar, né. Mas tem muito peso. Eu tô muito pesado. Eita. Vamos dar uma olhada aqui, né. Também não tem nada. Vou matar esses ubezinhos. Então, rapaziada. O que vocês acharam dessa cidade? Olha o loot que eu peguei nessa cidade. Num servidor privado, né. Não, servidor... Tô no servidor oficial, na verdade. Servidor 14, olha. Achei 3, 4, Snipe, né. Fora as 3 SVD. Bastante assalte. E vamos nessa, rapaziada. Quero agradecer a todos aí. Que estão acompanhando meus vídeos. Desculpa a demora, tá. Achei até um pentezinho de M57, olha. Desculpa a demora em estar postando vídeo. E vamos nessa, rapaziada. Obrigado a todo mundo. Quero agradecer a todo mundo. Valeu!